Na manhã desta terça-feira, mais 19 câmeras foram inauguradas no Centro Integrado de Comando da EPTC. Os novos equipamentos foram adquiridos por meio de emendas de vereadores da cidade. O número de câmeras externas da empresa pública salta para 1022 a partir de agora. A EPTC guarda outras curiosidades e funções desconhecidas do grande público, entre elas a fiscalização e planos de emergência em casos de desastres naturais na capital. Todos os alagamentos, a gente faz uma vistoria em todas as câmeras, porque a gente já conhece mais ou menos os pontos que são recorrentes de alagamento. Então, quando começa uma chuva forte, a gente começa a fazer verificação nas câmeras. Além disso, entram as ocorrências registradas pelo 118 e 156, a gente faz esse registro e a gente alimenta um sistema próprio que nós desenvolvemos pela nossa informática que faz um relatório, realiza um relatório final depois de todas as ocorrências que entraram pela EPTC. Seja de alagamento, de semáforo em FA, que também fora de ação, que a gente chama de FA, que devido a chuva falta energia no local e desliga o semáforo. Então, essas ocorrências a gente faz um relatório e também demanda para os outros órgãos envolvidos, seja DMA, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, se é falta de energia que afeta em algum semáforo de grande importância, um cruzamento mais importante, a gente também encaminha para a CE. Uma das curiosidades da EPTC são os semáforos, onde a empresa controla, por exemplo, em dias de grandes eventos com os jogos do Grêmio e do Inter, aumentando o tempo de verde, amarelo e vermelho, ou diminuindo. A gente faz uma contagem dos veículos no local, pega todos os fluxos, todos os movimentos, das 7 às 20. Tu pega de acordo com o volume e faz uma variação desse verde. Através de vários cálculos, a gente faz pontualmente o cruzamento, depois a gente faz a interação com todos os outros cruzamentos, que é a questão do sincronismo, a chamada onda verde. Essas aqui são as centrais, elas nos permitem monitorar e controlar esse sincronismo. Então, se acontecer um acidente, acontecer alguma variação, alguma coisa fora do cálculo, alguma coisa anormal, a gente consegue, através desse sistema, enviar um tempo novo para a rua, de forma online, já verificando pelas câmeras o resultado disso. Então, logo a via volta ao fluxo normal, a gente retorna. As novas câmeras da EPTC estão nos bairros Belém Novo, Floresta, o Maitá, e duas delas se concentram no centro, e mais duas unidades na São Geraldo.